oi pessoal tudo bem mais um vídeo aqui no canal e dessa vez um assunto um pouco polêmico né que algumas pessoas realizam outras não com certeza você já sabe o tema desse vídeo tá mas eu queria que especificar alguns pontos e o que fizeram né ou não fazem me levar a cobrar taxa de urgência para o cliente aquele pedido que chega de última hora aqui no ateliê bom então antes de ir para o nosso assunto do nosso vídeo eu quero me apresentar para você que não me conhece ainda meu nome é Caroline sou proprietária do ateliê cafreitas personalizados e aqui eu falo e mostra um pouquinho do dia a dia do nosso ateliê e também dou dicas para você que quer começar nesse mundo de lembranças e cartonagem tá a gente ministra cursos nessa área e temos milhares de alunas e artesãs espalhadas pelo Brasil e pelo exterior bom então como vocês já viram o título desse vídeo eu quero falar um pouco com vocês sobre cobrar ou não taxa de urgência para aquelas mamães que te contratam de última hora lembrando que essa é só a minha opinião e a minha forma de ver algumas coisas e alguns pontos por isso eu quero passar para vocês mas cabe a você é visualizar né e justamente especificar se vai ou não ser ideal para o seu negócio tá então faça as suas avaliações as suas considerações tá bom bom a maioria das mães ou a grande maioria às vezes deixam de última hora né para realizar a contratação das lembranças dos trabalhos personalizados e enfim e aí assim eu sei né que quem é mãe eu também sou mãe às vezes a gente fica de ano né ou por falta de tempo ou às vezes questão financeira enfim e aí de última hora resolve fazer a festa tá certo dá para fazer alguns casos dá para fazer mas é importante que primeiro você precisa analisar se você vai conseguir atender aquela cliente no prazo que ela precisa sem comprometer a sua produção e o seu andamento do seu negócio a partir do momento que aquela mamãe nos procura de última hora e você tá ali tranquila consegue atender perfeito nesses casos eu não cobro taxa afinal você tava ali tranquila né não tem o porquê de cobrar apesar da sua cliente saber ou não se você tá tranquila tranquila ou não eu falo isso porque eu já fiz isso algumas vezes e aí depois essa cliente me indicou para várias e várias mamães tá mas existem alguns casos por exemplo que a mãe vai te procurar e a sua agenda tá super apertada e aí você verifica até consegue atender aquela mãe mas vai ter que dobrar um pouco a sua carga horária de trabalho ou vai ter que contratar outra pessoa para conseguir dar conta daquele trabalho então sim tudo isso precisa ser calculado e claro repassado para aquele cliente que tá te contratando ali de última hora pela aquele serviço porque se você assume aquele compromisso e eu falo assim o cliente né você não é obrigada a pegar em comum mas a partir do do momento que você assume essa responsabilidade é sim do seu ateliê sua responsabilidade é entregar conforme o cliente deseja com alta qualidade e no tempo que ele precisa porque se você não conseguia atender era só ter dito não desde o começo eu vou contar para vocês um caso que aconteceu aqui no ateliê uma empresa procurou a gente para atender ela em umas caixas para aniversário da empresa e foi assim a gente tinha em duas semanas para entregar acho que duas mil ou três mil caixas então foi assim uma correria gigantesca e aí eu sei que os funcionários e aí minha equipe que hoje eu tenho no ateliê não daria conta de atender então eu falei com aquela empresa né era um pedido gigantesco que eu não queria recusar esse pedido e aí eu conversei com essa empresa expliquei que eu conseguiria atendê-la mas antes de enviar o orçamento para a empresa eu informei né verifiquei o que eu precisaria então precisaria na época foram mais cinco funcionários verifiquei questão de almoço verifiquei questão também com os meus fornecedores se eles conseguiriam me atender em tempo hábil verifiquei o custo que eu ia ter de deslocamento para poder ir naquele fornecedor de última hora solicitar aquele serviço né porque ele também teria um prazo reduzido para me atender então eu fiz todos esses cálculos antes de repassar para o meu cliente e aí mandei para ele o orçamento expliquei e falei olha o orçamento se fosse com tempo mais tranquilo seria isso mas como a gente está com tempo muito curto eu consigo te atender mas vai ter um acréscimo do nosso serviço dessa taxa de urgência por causa desses pontos que eu vou precisar remexer e remodelar minha empresa para conseguir te atender deixei tudo de forma transparente para aquele cliente para ele entender né o porquê do meu orçamento às vezes eu enviar o orçamento está acima daqueles outros que ele já havia recebido tá expliquei para ele o valor deixei tudo de forma clara para que ele entendesse e aí acabou que esse cliente fechou com a gente mesmo me informando depois que o valor estava acima dos outros orçamentos mas ele entendeu o real motivo então assim por mais que você cobre a taxa deixe sempre transparente para o seu cliente tá o orçamento que seria se fosse em tempo hábil ou com essa taxa de serviço para que seu cliente também perceba que é muito mais vantagem ele se programar com antecedência para solicitar aquele serviço com você que aí ele consegue ver a diferença tá e não vai te procurar sempre de última hora porque sabe que às vezes você consegue remanejar ou não a sua empresa tá então eu acho assim minha opinião muito válido cobrar taxa de urgência para determinados casos e não fique principalmente desagradável para o seu cliente aos olhos do seu cliente tá ele precisa entender o porquê de tá sendo aplicada aquele tipo de taxa de serviço a mais que eu tenho certeza que se ele for contratar um buffet por exemplo em uma semana com com certeza se o aquele buffet tiver aquela data disponível ele vai se redesdobrar né se desdobrar para que ele consiga atender o cliente mas com certeza não vai ser o mesmo valor se ele havia se contratado aí como a maior antecedência tá então é isso pessoal vídeo de hoje eu espero que vocês tenham gostado de fazer algumas dicas do pouquinho e do que já aconteceu aqui no ateliê tá que eu acho que sim são dicas válidas para quem tá começando para quem já tá algum tempo no mercado tá aí começando a ter aquela agenda lotada não sabe como recusar clientes essa é uma opção tá cobrar essa taxa para até mesmo você conseguir contratar um freelancer para conseguir atender aquela cliente aquela demanda enfim é isso espero que tenha ajudado você se gostou dá um like aqui no vídeo curte comenta compartilha para que esse vídeo possa chegar para mais e mais artesãs e a gente consiga e ampliar e deixar o mercado ainda mais profissional então espero muito que tenham gostado é isso um super beijo e até os próximos vídeos tchau tchau